Galerinha, se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Goten, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Vamos lá então? 3, 2, 1... Conseguiu? Então agora fica com o vídeo que tá bem legal, hein? Hum, voltando da minha missão, missão da patrulha do tempo. Meu tio Tranks e meu pai Goten deve estar ali. Você não tá um pouco mais forte que eu, Tranks? Tô, sou muito mais forte. Não, não, você não tá mais forte que eu. Olha só, só porque tu tem cauda agora, hein? Vem aqui, vamos medir. Eu tô um pouco mais alto que você. É o teu cabelo. Não, não é o cabelo não. Ah, é sempre a mesma coisa, vocês disputando quem é mais forte, um ou outro. Filho, quem tá mais alto, eu ou o tio Tranks? Eu sei que não precisa de disputa porque eu sou mais forte, eu entendo isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é uma coisa aqui, pera, pera. Ó, vem na parede, vem na parede, vem na parede. Fiquem aqui na TV, aqui ou na TV, ó, aqui ó. Na frente da TV. Na TV? Vamos ver. Hum, o fiozinho de cabelo do Goten tá maior. Falei que era o cabelo, é o cabelo, só o cabelo. Não, 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 não. O cabelo também faz parte de mim? Então vamos raspar o cabelo, ficar careca e ver. Não. Não, por favor, não façam isso. Vamos. Tá bom, não. Não façam. Eu gosto das minhas mechas. Por favor, não façam isso. Vocês vão ser confundidos com o Napa, senão... Não, mas eu não pareço o Napa. Não, mas com o cabelo cortado vai parecer, com a força também. O que você falou? Nada não, nada não, nada não. Tá, papai, então eu fiz várias missões na patrulha, né? Ah, fez? Posso contar as histórias que eu fiz hoje? Pode. Então, né, eu tive que enfrentar, lógico, sempre quando a gente vai lá a gente tem que enfrentar uns 10 Napa sempre, né? Papai! Que? Escuta eu! Estou escutando. A gente teve que enfrentar 10 Napa e um desses Napa era prateado, papai. Só eu estou ouvindo, viu? Porque eu sou mais forte. É, porque o meu tio Tranks é muito melhor que o meu pai. O que você falou? Agora você escuta, né? O que você falou? O tio Tranks me escuta, você não me escuta. Você não... Fala que o Tranks é melhor! Tá, então, daí eu tive uma hora que eu treinei com o Jinen, sabe? Que eu tive que fazer um treinamento com o Jinen e aí eu derrotei ele. O Jinen. É? Com o Jinen. Ah, você não percebeu nada em mim, não? É que eu tomo uma transformação única que... Sei lá, parece que eu não me transformo mais. É... É verdade, é verdade. E você, não percebeu nada em mim? Ah, tu tá rebelde. Só isso. Pera! Calda! Você pediu pro Shenlong! Eu reuni a Sérgio Dragão e pedi a minha calda de volta. Ah, eu ia te dar essa medalha de TP pra você comprar uma coisa pra você, mas... Seu pai, com esse negócio de querer a calda de volta, eu não entendo. Você quer essa medalha de TP? Veja, vai ficar pra mim. Por que deixa quieto? Hã? Por que deixa quieto? Ah, você já tem a calda, né? Muito melhor já. Não, não dá. Não. O vovô Goku, eu ouvi falar que ele conseguiu várias transformações com essa calda aí. Super Saiyajin 2. Você consegue isso também, Tio Goten? Tio Goten? Tio Goten Tranks? Não! Super Saiyajin! Consigo, Super Saiyajin. Vai. O outro Tranks da Patrulha do Tempo lá, ele consegue virar até o God, né? Tudo. É, mas aquele Tranks é muito melhor. Você virou Super Saiyajin 2 agora? Não, muito melhor. Não, mas aqui Super Saiyajin eu sou melhor que aquele. Que que é essa? Hã? 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 Como é que é? Hã? Só pra ficar ligado. Hã? 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 Quem que é melhor? Eu. Hã? 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 Só não faço isso pra eu não acabar com a tua casa, porque eu respeito ela. Eu acho bom. Pera. Você não pode destruir a casa. Você destruir a casa, a gente vai ficar sem casa. Então, eu não vou destruir as suas casas. Tá, então. Não, pessoa boa. Então, ó. Que tal você escutar todas as histórias minhas da Patrulha do Tempo hoje? Eu escuto. Não. Eu gosto da Patrulha do Tempo. Por que meu pai não quer? Porque eu já escutei todas as vezes. Sério? Hã? Mas então... Tá, então eu vou contar todas as histórias pro meu pai, porque eu tenho certeza que ele tá muito interessado. Foge, foge. Cadê teu pai? Ah, não. Papai! Foge. 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 Tá bom, então. Fude, hein? Não vou contar, então, a história do Super Saiyan 10 do vovô Goku. Pera. Que história do Super Saiyan 10? Hã? Que história do Super Saiyan 10? Hã? Hã? Não sei. Você vai dormir quando eu contar? O Sr. Goku me conta essa história! Hã? 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 sabe se é o Super Saiyajin 10. Ó, o Super Saiyajin é meu e eu chamo ele como eu quiser. Eu vou chamar ele Super Saiyajin. Super Saiyajin 10. Como é que é? O que é o Trunks? Sem! Não, é dele! Ó, o Trunks vai ficar fazendo burning na tua cara. Falar dele de burning. Burning? Burning? Viu? Eu fiquei mais forte no Super Saiyajin 100. Não é! Super Saiyajin 100. É bem. Ó, o vovô então, ele transformou pro Super Saiyajin. Mas como que você conseguiu tão facilmente essa transformação? Eu ia te ensinar? Não, é que tipo assim, você começou a contar a história, né? Aham. Aí, eu não aguentava mais as suas histórias. E aí, eu fiquei tão bravo, mas tão bravo, que eu despertei a fúria do Saiyajin dentro de mim. Dizem que o Super Saiyajin, cada vez que ele se transforma mais, ele fica mais chato. E realmente, ele fica... Ele fazia... O que ele tá chamando de chato? Não consegue passar pela porta, é, Goten. Consigo. Acho que não, hein? Consigo. O cabelo do Super Saiyajin 10 não permite. Você não tentava acertar, né? Tem, tem! Kamee! 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 É Super Saiyan Definitivo é o nome Esse é o nome O que? Se você pode chamar seu Super Saiyan De Definitivo, por que eu não posso Chamar o meu de 100? Porque o Super Saiyan 100 Existe, você não é o Super Saiyan 100 Acho que eu pulo algumas etapas aí Pra chegar até o 100 Por que você não pode ser o 89, por exemplo? O Definitivo Eu tive primeiro E eu posso colocar o nome O que eu quiser O que inventou, então? Eu que inventei Não que eu inventei É que não existia Até eu conseguir, entendeu? Sempre tem um primeiro, né? É verdade Tipo, o Goku Ah, mas antes a gente já falava Que era o Super Saiyan Que? Que? Por que ele não para com isso? Você se acha mó fortão, né? Com esse Super Saiyan Hashtag 100, né? É, eu tô com o Super Saiyan 100 Vocês não me derrotam Ô, tio Tio Twinks Vamos testar Vamos testar a força dele, então? Fiquei bravo Vamos Já que ele disse que tá no 100 Duvido se eu ia aguentar Então nossos dois Kamehameha Então, vamos lá Um burn em ataque Kamehameha Kamehameha Burn em ataque Ah, é? Parece que ele aguentou, hein? Super Saiyan definitivo Você vai ver a força dele Vem cá Definitivo? Volta aqui Vai, sobrinho Acaba com ele Acho que eu vou aumentar a minha força E aí, gostou? Você não é tão forte Não? Então deixa eu te dar alguns jogos Relaxa, eu tenho aqui Medalha de TP Acho que a gente vai ter que chamar as esferas do dragão Então, eu já tenho a medalha de TP pra isso Pera, não era o Super Saiyan 100? Não era! Não era, Goten Era qual? Goten! O senhor caiu? É terrível! O quê? Goku Black e Super Saiyan 100 apareceu! Não se preocupe, senhor Kaiu Eu tenho o Super Saiyan 100 em minhas mãos Não deu Esse aí Esse aí é o 9.5 Não existe Pera, nem é o 10 ali? Não! O 10 O 10 é amarelo tudo certinho O seu era no começo amarelo Super Saiyan É verdade É verdade O cabeça do cabelo dele era meio amarelo normal, né? Não era tipo amarelão Ah, não É verdade Tá, então vamos fazer o seguinte Vamos ajudar o meu pai A derrotar esse Goku Black e Super Saiyan 100 Me desculpa, que esse é meu esposo Ah, é o Super Saiyan Rose 100! Ah, não Aí Não tem, amor O Hugo tem o Super Saiyan 100 está aqui, gente Você não é o 100! Não é o 100 Tchau! Nui Nui